E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, porém rapaziada, tô um pouco chateado, né? Confesso pra vocês, porque eu vou falar disso nesse vídeo aqui de hoje, que é a respeito de eu tá chateado pelo encontro que eu tive no dia passado. Eu fui em um encontro, né, onde eu marquei de sair com uma menina, e um amigo meu, antes de eu sair com ela, após ele ver uma foto dessa menina, ele me disse que ela era uma menina assim que não costumava sair com pessoas que não tivessem uma boa condição. Ela não era o tipo de menina assim que sai com um cara que pagaria um Uber pra eles saírem, ou que andaria de ônibus, sabe? Tipo, ele deu a entender que ela é uma mulher assim que seria interesseira. E assim rapaziada, eu fui sair com essa menina ontem, né? Eu tava aqui em casa e eu pedi ajuda pro Navarro me ajudar nessa, que foi em fazer a seguinte coisa, foi ir encontrar com ela com o meu carro mais novo, né? O carro que mais chama atenção aqui em casa, que é a Porsche Panameira, né? Tipo, mano, vocês sabem o porquê, né? Ela chama tanta atenção, não tem nem o que falar, né rapaziada? Tipo, esse carro aqui, mano, só o ronco dele já tipo, já rouba a cena, mano. Só o ronco dele, tipo, a conversa já é outra, né? Tipo, vê esse aqui, né mano? O bagulho chaveia, né mano? Tipo, chama muito a atenção, né? E tem mulher que acaba decidindo sair com o cara apenas por causa do carro, não por causa da beleza. No meu caso não tem nenhuma beleza aqui, né? Eu acho, né? Pra minha mãe e pra algumas pessoas eu sou bonito. Mas enfim, o carro é mais bonito que eu. Eu fui nesse encontro de Porsche, fui pra Panamerona, né? A Braba, fui com esse carro aqui. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu pedi pro Navarro me esperar no meio do caminho, no meio de uma rua assim, aleatória, né? E o Navarro tava lá me esperando ao lado do Chevette, que é esse maquinário aqui, essa nave, né? Essa nave, tipo, não vou nem ligar porque vai humilhar o ronco do Porsche, né? Eu não vou nem ligar o Chevette porque ele vai humilhar a Porsche em barulho. E assim, chegando lá, eu peguei e fingi junto com o meu amigo que a Porsche não era minha. Que eu tinha pego ela emprestada e que eu tava devolvendo naquele momento. E que o carro, que era o meu, não era a Porsche Panameira. E sim o Chevette, né? E aí, mano, foi onde aconteceu toda polêmica aí. Eu vou sair daqui de casa agora porque eu vou encontrar com o Navarro. Na verdade, ele tá lá na minha mãe porque tá rolando uma reforminha na parte do estúdio de gravação lá. Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês. Essa é a parte mais legal aí de eu ter voltado a publicar um vídeo por dia. Porque agora eu consigo manter vocês mais atualizados, assim, a respeito das coisas que estão acontecendo no decorrer do meu dia a dia. E ter mais calma, né? Pra gente poder gravar vídeos aí de qualidade. Então, eu vou sair daqui de casa. Eu vou passar em um lugar antes porque eu tenho que buscar uma powerbank minha. Pra quem não sabe, powerbank é um carregador portátil. E de lá, eu vou lá pra casa dos meus pais, que o Navarro tá lá. E a gente vai tirar essa história limpa. A gente vai ver o vídeo. A gente vai ver os comentários. A gente vai ver a opinião do Navarro, que tava junto lá, né? Ele não presenciou depois que a menina entrou no Chevette. Porém, ele presenciou o início de tudo. E se tem uma coisa que eu vi que causou polêmica nesse vídeo, foi o fato dela ter entrado no Chevette. Porém, ela não quis continuar dentro do carro. Isso é uma das coisas que a gente vai conversar, tá? Então, vamos sair daqui de casa primeiro. Vamos lá buscar meu carregador portátil. E de lá, eu vou lá encontrar com o Navarro pra gente tirar essa história a limpo aí. Se eu dei mancada ou não. Ou se foi mancada dela, né? Vamos tirar essa conclusão aí agora. Então, já deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal também. Não esquece de dar uma passadinha na loja 021. Link tá aqui, ó. Na descrição tem várias roupas lá. Moletom, camiseta. O frio tá chegando. Então, garante seu moletom aí. Que tem uns moletom muito top lá. E o preço tá muito acessível. Muito mais barato aí do que esses moletom aí que vocês veem em shopping, mercado. Preço, mano. Tá muito top. E uma coisa eu falo pra vocês. É blusa top, viu? Porque, mano. É que hoje não tá muito frio. Agora. Mas na noite. Eu sempre tô usando as blusas do canal. Porque muitas das vezes essas blusas do canal acabam sendo mais confortáveis até do que blusa de marca cara. Tipo, marca igual essa. Tipo, várias outras. Então, super indico aí, ó. Pra vocês que querem ficar quentinho nesse frio. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos montar aqui na nave, né? Ó. Já vamos dar aquela partida. Porque agora a gente vai lá buscar a nossa power bank de lá. A gente vai tirar essa história ali. Bom, vamos que vamos. Vou usar o cinto aqui. Fechou. Né? E partiu, mano. Partiu, partiu, partiu. Ó. E bora lá. Marrinha, hein? Negócio fica chacoalhado, tiozão. Bom, bora lá, rapaziada. Rapaziada, ó. Tamo chegando ali no meu destino. E, mano. Beira do lago aqui de Londrina. Solzão. Final de tarde. Caraca. Tá um solzão do caramba, hein, mano? Mas tá esfriando aqui, viu, rapaziada? Londrina vai ficar fria já, já, mano. Não sei se é só aqui, não. Tô achando que vários outros lugares aí também, né? Ó. Embora aqui na beira do lago. Daquele jeito. Ó. Tem uns pedalinhos ali agora, mano. Pensando ali fazer um vídeo, mano. Uns pedalinhos. Tipo um patinho, tá ligado? Sei lá. Ó. Bora que bora. Resgate do power bank. Tem que virar pra esquerda. Pra esquerda. Vamos pra esquerda, mano. Ariba. Ariba, ariba, ariba. Vamos que vamos. Aqui passando a beira do lago. Esse lago aqui me persegue, mano. Ó. Ó. Uma listinha top, hein, mano. Aqui é massa, hein, rapaziada. Pegar o meu power bank logo ali na frente. E... Mano. Você é louco? A lesão de Porsche aqui, ó. Na beiradinha. O negócio vai causando, hein, mano. Vai causando. Mano. Mano. Aqui vamos. Pegar o meu power bank ali. Navarro tá me esperando lá. Pra essa história limpo. Porque... O negócio ficou meio assim, né, mano. O Vini entrou, mas não quis ir junto. Era o Chevette. Tem vários poréns aí. E a gente precisa... Resolver isso aí. Se for preciso, eu até ligo pra ela. Pra gente entender melhor. Né. Talvez eu até ligue pra ela. Então... Bora ali pegar meu carregador. Tamo voltando, hein. Tamo voltando. Aí, rapaziada. Peguei o brabo. É. Acho que a bateria não deve ter sobrado, não. Vamos ver. Ô, louco. Tá cheio. Aí sim, cachorro. Ó, trambeira do lago aqui. Vou pegar bem aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Bora pra casa. Agora vai, mano. Ó, a relizona ali. Tremendo tudo. Chave, hein. Não sei se combina muito comigo, não. Ô, louco. Mano, vai meter da contramão mesmo, ó. Ô, louco. Tá cabuloso, tio. Bom, bora lá então, rapaziada. Missão concluída aqui. Parte 1 da missão tá concluída. Vamos pra casa agora. Ai, meu Deus. Vai explodir aqui. Ai, meu Deus do céu. Bora lá. O Navarro tá lá me esperando pra gente tirar essa história limpa. Agora vai. Ó, rapaziada. Cheguei aqui na minha mãe. Você mesmo. Preciso conversar aqui, mano. Gente, né. Ó, tá andando um trato aqui, ó. Na falinha. Ó, tá ficando chique, hein, mano. Essa parede aqui vai ser vermelha. Essa também. Essa vai ser preta. Essa também. Nosso brother aí, ó. Tá metendo marcha. E aí, beleza ou não? Ó, suave. E agora, rapaziada? Não sei nem onde que eu paro aqui pra fazer isso. Vou fazer o seguinte. Vai ser aqui mesmo. Ó, rapaziada. Navarro tá ali acompanhando ali. Nosso brother ali tá dando um trato ali. Porque ele vai ser um futuro estúdio meu, tá? Aqui na casa aqui dos meus pais. Vocês sabem, né, que tipo, essa casa aqui é dos meus pais. A piscina tá ali limpinha. Mas é esse cantinho aqui. Tá meio tudo pra fora aqui porque tá pintando ali. E Navarro, o negócio é o seguinte, mano. Tem vários comentários aqui nesse vídeo que você me ajudou. Que você foi cúmplice. Quer te dar a porsca. Você foi cúmplice. É, mano. Tem comentários aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Do Damião, mano. Tipo, ó. O Damião tá falando aqui, rapaziada. Na minha opinião, ela foi até gentil. Entrou no carro até que ela é humilde. Mano, de certa forma, ela foi gentil sim. Até porque ela entrou no carro. Eu já ganhei logo um selinho. Ganhou um selinho? Ganhei dois, né? Mas que carro você tá falando? Na Porsche? Na Porsche, na Porsche. Na Chevrolet você ganhou um selinho. Só que daí, assim. Tem vários outros comentários. Tipo, o dele, mano. Ó, tipo, ó. O Lucas. Ó. Ela foi humilde de verdade. Deveria fazer outro vídeo com ela. Bom. Talvez. Mas assim, mano. É... A gente vai ver o vídeo aqui. Porque o negócio é o seguinte. Tem uma galera aqui, ó. Ah. Que... Que tá assim, mano. Falando que... Ela foi humilde. Foi humilde. Só que, mano. Depois que o Chevrolet deu... Mal ligou ali, ela já desistiu. Tá ligado? Então, mano. É que ela foi pega de surpresa também, né? É, então, mano. Eu não sei se dá pra falar que tem dois lados da moeda. Tem. Porque, mano. Beleza. Ela entrou. Mas ela não quis. Eu entendo esse comentário dela. Eu não sei se ela entrou. Tá ligado? De jeito que ela entrou, ela viu a situação e desistiu. Deixar quieto. É, então. Pode ser isso também. Esse banco aqui tá meio desconfortável. E assim, mano. Vamos ver o que aconteceu de fato aqui pra gente poder concluir. Concluir melhor, né? É. Não é nem concluir. Dá a nossa opinião, né? Sim, sim. Ó. O negócio é o seguinte. Vamos assistir aqui, ó. Ó. O vídeozinho tá rolando ali. A gente vai assistir junto aqui, tá? E vai aparecer na tela pra vocês o trecho aí, rapaziada. A gente, tá eu e ela ali no carro e acabamos de chegar onde você tava, mano. Né? Agora é hora. Acabamos de chegar onde o Navarro tava, rapaziada. E agora, mano. Olha isso. Já escalei o sediléto? Porque eu demorei, mano. Já se viu isso aí. Foi rápido. Ó. Assim, rapaziada. Ela tá meio sem entender nada ali por enquanto. Tá mais perdida que a azeitona na boca de banguelo nesse momento aí. Tá entrando. Desceu do carro ali, ó. Tá perdida, mano. A azeitona na boca de banguelo mesmo. Mas, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui de fato, mano. Vixe, olha lá. É, a Jato já tá encrespando. Chefe é linda, né, Manu? Agora ela já começou a entender aqui, né, o que tá rolando. Você não vai deixar eu dar uma volta com ele? É, só assim, hein. Gentil, Manu. Bem simpática, viu, rapaziada? Só que duvidoso, mano. Por quê? Mas não tem como deixar ele com ele. Ó, eu tentando insistir aqui pro Navarro deixar ele com o carro. Vou passar um pouquinho. O Navarro tava poucas ideias, né? É, ligou o carro. Mas vem aqui, ó. Entra aqui, ó. Tá, tipo... Entra onde? Aqui, entra aqui no carro, aqui, ó. O carro aqui, ó. Mas esse é o seu carro? É. Onde é isso? Não sei. Saiu vazado. Onde é isso? Não tá acredito, hein, ó. Ela ficou bem confusa, Manu. Não, não. Não, não. Que sim, pô? Tipo assim, eu insisti, viu? Dá uma insistida boa, Manu. Só pra entrar, né? Não tô entendendo nada. O que? Como assim? Pera, agora. A gente não ia tomar chupo pra ele sentar aqui e agora não ia... Entendeu, ó. Manu, pausa aqui, ó. Rapaziada, tipo, teve comentário aí dizendo que ela foi humilde. Tipo, Manu, ela foi simpática, de certa forma humilde. Mas olha aqui o que ela já tá falando, Manu. Ela tá falando, a gente não ia tomar chupo com aquele seu carro. Não tá preocupada com o chupo. Ela tá preocupada em ir pro chupo com o carro, tá ligado? Ela tá preocupada em ir de Porsche, entendeu? E não em, tipo, na minha companhia. Que é o que realmente importava, né? É, que é o que realmente teria que importar, né? Nessa vida, né? Vida ingrata, né? Foda, né? Fazer o quê? Louco, mano. Tá, vamos ver aqui como acontece, rapaziada. Devolver o carro, falei. Credo. Claro que vai. Tá tirando o chupo. Entendeu, mano? É a tritia posta. Acho que a gente vai chegar lá essa manhã. É bem mais divertido que ter feito carro no telo ali. É verdade. O chupo é tão emoção pura. A chupo é uma loucura, né? É estranho. Acho que eu vou chamar o Uber. Vou embora. Ó, ela já tava querendo desistir, mano. Tipo assim, eu acho, rapaziada, ó. Passando. Eu acho que é assim, mano. Eu acho que ela entrou no carro. Nossa, a porta não tem nenhum... Eu acho que ela entrou no carro. Tipo assim, meio que sem saber se entrava ou se desistia. E aí acabou entrando. E agora eu fiquei trancada. Não tem nenhum negócio pra abrir aqui agora? Ué, vai mandar uma maçaneta. Mas não tem mesmo, é? Não tem, mas fazer o quê? Vai dar um jeito. Não tem a maçaneta mesmo. Não abre não. Vou abaixar o... Passar o... Ó, a gente não ligou. Tá morrendo. Eu não falei pra você esse carro, que acho que nem vai sair do lugar. Eu acho que não tem que dar o carro. Ela tá tirando o carro, mano. Você consegue dar ele, tadinha? Não, eu vou chamar o Uber pra ir embora. Aí eu não fiz uma gelé, mano. Você vai levar com o quê? Esse carro nem sai do lugar. Tá bom mesmo. Eu vou tentar mais uma vez. Na verdade, o Xenete ligou, viu? O que que você me achava pra fazer? O jeito que ele não tava ligando. Ele é bravo, né? Ele liga, né, mano? Vamos ver que o Zanete deixa lá. Olha lá, rapaziada. Vamos ver qual seria a reação dela mesmo. Ó, tá vendo? Ó, ó. Aí que tá. Vou dar um replayzinho, rapaziada. Ó, uns segundinhos aqui. Teve gente que disse que, tipo assim, que eu dei mancada. Vi nos comentários aqui. Não vou fechar o vídeo aqui agora pra ver os comentários. Mas teve gente que comentou assim que eu não devia ter pedido pra ela pra empurrar. Eu pedi. Só que eu me ofereci aqui e ela ficar dentro do carro que eu ia empurrar. E mesmo assim ela não... Acabou de ouvir, né? E ela não quis do mesmo jeito. Quem está no inside do lugar? Você ia me afastar. Ó, porra. Eu vou tentar mais uma vez aqui, ó. Uh, vai, velho. Ah, não. Lá da porta. Ligo as três. Eu vou sair, eu não quero não. Vamos, eu vou entrar ali, eu te deixo lá. Não, mas não, não, não. Eu quero, quero ir embora. Quero ir embora. Puxa, mas eu te deixo lá. Não, vai me deixar com o quê? O seu carro nem anda. Tá louco, ó. Vou chamar o Uber. Aí não tem mais um Uber. Não dá mesmo. Mas eu te deixo lá, então. Mas deixa com o quê? Esse carro não querendo. Mas aí não tá nem andando lá, pô. Que trampo. Vou tentar. Vai lá, amor. Vou tentar mais uma vez, ó. Eu acho que assim, mano. É bem na dúvida. Tipo, parece que há algum tempo que ela ia, ela também não queria ir. Porque ela vai falar um negócio. Ah, não, não, não. Tipo assim. Deus me livre, abre essa porta aqui que eu vou sair. E se você não abrir aqui, eu vou chamar a polícia. Ó, tá vendo? Eu tô tão caro. 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 Meu Deus me livre, que horror. Olha lá. Fui enganada. Enganada, Léo. Achei que ia andar de Porsche. Tá, eu sei. Às vezes é ruim mesmo, bebê. É ruim pra abrir até pra quem tá do lado de fora. É pesado, hein, maçaneta. Olha aí, rapaziada. Meu, deixa eu botar uma ratinha aqui, daí ela liga. Ah, meu Deus, por que isso? Não quis, ó. Saiu andando mesmo. Saiu andando, mano. Sério mesmo? Sério, eu vou embora. E nem me liga mais também, porque isso é muito esquisito. Você me engana. Não, mas tem nada demais. A gente ia com o carro, agora já tá com o outro. Nossa, nada demais, pô. Você tá me enganando. Bom, rapaziada, será que realmente, mano, eu dei mancada? Tipo, eu não tinha revisto o vídeo, eu tô revendo ele agora. E tipo, eu achei que eu não tinha nem me oferecido a empurrar. E eu me ofereci, né? Então, será que eu dei mancada mesmo, mano? O que você acha? Mano, eu acho que de forma alguma. Até porque quando você chamou ela pra sair, você não falou que carro você ia, né? Aí agora ela tá botando a culpa no carro, você chamou ela pra tomar o chope. É, que na verdade eu saí com o carro e no meio do caminho o carro teve que ser entregue ao proprietário, né? O importante era vocês irem lá tomar o chope, é o que você falou, que vale a companhia. É. Colocar aquela ideia. Se ela justificou dessa forma o Fadi não ter ido com você, pode ter certeza que é interesseira das bravas. Será, mano? Bom, rapaziada, vocês vão deixar aí nos comentários pra mim, né? Eu acho que tá mais fácil, mano. Deixa eu dar uma dessa aqui pra algum amigo meu e, tipo, né? Você é a crush ruiva. Vamos observando aqui, ó. As pinturas aqui estão a milhão, tá daquele jeito. E vou pedir a ajuda de vocês aí deixando nos comentários. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que eu dei mancada ou que ela deu mancada? Deixa aí nos comentários, eu vou estar lendo comentários aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação aí pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui. E, bom, é isso. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.